E aí E aí Aventureiro tudo beleza tudo tranquilo graças a Deus olha que foto linda Aventureiro olha só essa foto aqui foi tirado ontem tá é hoje eu não fui no açude ainda mas eu vou mais tarde mas já tô atualizado aqui já me atualizaram fazer um vídeo diferente mais tarde vai ser um vídeo diferente não é mais tarde nós vamos chegar a maior parte da tarde então beleza estamos aqui no Banabuiu o Banabuiu tem uma capacidade de 1534 hectômetros cúbicos está no volume hoje de 126,94 hectômetros públicos hoje a dez do quatro dois mil e vinte e dois tá na cota cento e dezesseis vinte e cinco com oito ponto vinte e sete por cento da sua capacidade agora a régua de cem por cento não tá água aqui do do Banabuiu nas últimas vinte e quatro horas na vinte e quatro horas já tem uns quatro dias tá aqui segurando nessa dezesseis vinte e cinco sem ganhar e sem perder tem uns quatro dias já uma vazão de dois por segundo vamos aqui o aporte 2020 2021 2022 em janeiro 2020 ele perdeu 13 centímetros em janeiro 2021 perdeu 27 centímetros em janeiro 2022 perdeu 5 centímetros em fevereiro 2020 ele ganhou 13 centímetros em fevereiro 2021 ele ganhou 25 centímetros e em fevereiro de 2022, ele perdeu 12 centímetros, aqui também falando, tipo assim, a gente que acompanha, dá aquela decepção, perdeu, os dois últimos anos vinha ganhando, mas aí em março, em 2020, ganhou 1,71 centímetros, em março de 2021, perdeu 26 centímetros, aí em março de 2022, ganhou 17 centímetros, já deu um alívio, em abril de 2020, ele ganhou 3,48 metros, em abril de 2021, ele ganhou 24 centímetros, em abril de 2022, até o presente momento, vai ganhando 6 centímetros. O assunto de Banabu, até junho, dá para ganhar água, né? Tem uma forma que às vezes consegue ganhar alguma coisa, aqui já começa a perder, né? O maior aporte foi no dia, se eu não me engano, agora não me falo, 26 de junho de 2020, nesses três últimos anos, e o assunto chegou a não sei, 52, 118, 52, não tenho muito certeza agora. Vamos lá, o ano, aporte do ano, aqui, 2020, o Banabu fechou com um aporte positivo de 5,38 metros, em 2021, o aporte dele foi negativo, de 80 centímetros, e em 2022, até o presente momento, ele vai com 6 centímetros positivo. Aí, na verdade, ele pode falar assim, mas o assunto de tomou água, do dia 1º de janeiro, até hoje, tomou assim, está com 6 centímetros a mais, mas toma, perde, um dia ganha, outro dia perde, o final, está tendo aqui, estamos com 6 centímetros a mais, beleza? Show de bola, e aqui foram os dados da atualização do açude, Banabuio. Tom Aventuras, família, subhordas. I don't know why all is going wrong this is so hard love is so hard walking all day and all night long this is so hard e aí Obrigado.